Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. A gente abriu o jornal de hoje falando que tem previsão de frio para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul. O Israel Espíndola tem mais informações para a gente porque além do frio, me parece que tem chuva prevista para Três Lagoas. Israel, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias deste início da semana, segunda-feira. Sol forte, o tempo segue firme no início da segunda-feira, mas como você mesmo já adiantou, tem mudança no clima para Três Lagoas. A partir de amanhã à tarde, uma nova frente fria chega ao estado, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, abando as temperaturas e trazendo chuva, viu? Para Três Lagoas tem uma probabilidade de uma chuva bem pequena na quarta-feira. Aí na quinta-feira, as temperaturas começam a despencar novamente. Oito graus e na sexta-feira, cinco graus. Ou seja, o inverno deste ano está sendo rigoroso. Essa é a terceira onda de frio que chega até Três Lagoas, mais uma massa de ar polar que derruba as temperaturas, viu, Ana? Bom, enquanto isso, hoje sol forte, tempo firme e a umidade relativa do ar em baixa. No domingo fez 20% e a probabilidade para hoje é novamente de 20%. Índices alarmantes, fica o nosso alerta, porque são condições, assim, extremamente perigosas para a saúde. E a gente sempre vem falando aqui para ingerir bastante água, né? Porque realmente o ar está muito baixo e a gente sente muito aquelas irritações na garganta, nos olhos, também até mesmo no sistema respiratório. A dica é, se você tem aquele umidificador, coloque o umidificador para trabalhar. Se não tem, pano molhado, balde com água no quarto para amenizar aí essa situação dessa baixa umidade relativa do ar que está realmente castigando neste inverno. A gente sempre está acostumado a ter essa umidade no mês de agosto, baixíssimo, né? Só que dessa vez chegou mais cedo por conta da escassez de chuva. E como eu disse, tem uma pequena chance de uma chuva na quarta-feira aqui para Três Lagoas, num período da tarde, porque chega essa nova onda de frio em Mato Grosso do Sul, viu, Ana? A mínima de hoje foi 18 graus. Agora a máxima, exatamente, a máxima é de 34 graus para esta segunda-feira, viu, Ana? 34 graus é quente para danado e não é clima de inverno. Isso aí, minha amiga, atrapalha muito a saúde. Então se cuida porque realmente esse inverno está sendo rigoroso. Mínimas abaixo e as máximas realmente aí fora do contexto, fora do normal para esse período do ano. Ana, eu volto com você.